Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Finalmente comecei as férias e então estou a fazer arrumações para depois, no regresso, as coisas serem bem mais fáceis. Eu faço isto todos os anos. Eu tenho aqui um vídeo que fiz no ano passado também com as limpezas que eu fiz com as limpezas aqui em casa, antes de partir de férias. No vídeo de hoje, o que é que vai acontecer? Eu já comecei a fazer arrumações desde a segunda-feira que eu tenho estado a fazer aqui as limpezas da casa. Hoje é quarta-feira, portanto a única coisa que me falta fazer neste momento são as malas e limpar melhor a cozinha, porque a cozinha é aquele sítio que tem sempre muita movimentação e não vale a pena fazer uma limpeza mais profunda com muita antecedência. Portanto, eu deixei para hoje, se bem que ontem foi o dia de limpar o fogão, o fogão no forno, porque é aquela, é aquele, enfim, o forno é que, quem é que vem aí? O Vitor vai-me entregar o vestido. Este vestido, quem viu o meu vídeo de férias no ano passado, conhece este vestido, de certeza. E então, ele tinha uns pontos para dar, porque descozeu-se, descozeu-se aqui na zona dos folhos e eu, gentilmente, pedi ao Vitor para me cozer aqui o vestido, porque eu não gosto de costura, não tenho muito jeito, quer dizer, não é não gostar, eu não tenho jeito para a costura, então, é assim, não corre assim muito bem. E então pedi ao Vitor, porque ele tem muito jeito para a costura, por acaso, o Vitor, na outra encarnação, deve ter sido alfaiate, ele vai-me aqui entregar o vestido que ele já cozeu. Pronto, é isso. Vai ser um dos vestidos que eu vou levar para as férias. E eu estava a dizer, já me esqueci, já me perdi. Bom, este vídeo, essencialmente, vai ser sobre arrumações, sobre organizar a casa, para depois, na volta, a coisa ser mais aprazível. Aliás, eu não gosto de chegar a casa vinda de férias e ter a casa por arrumar, sentir aquele peso, mesmo durante as férias, depois pensar na casa que está arrumada, eu prefiro que esta semana seja assim um bocado mais durinha, mas vou de férias descansada, com a casa limpa, a casa arrumada, janelas, o chão, pó limpo, as casas de banho limpas, os quartos limpos, tudo arrumado, tudo no lugar e, essencialmente, é isso que nós vamos fazer agora. Quer dizer, temos estado a fazer desde segunda-feira e, então, vocês vão acompanhar-nos nestas atividades domésticas. Não, apostaste a ser com o pai. Sim. Foi passear a Peppa. Eu só dou-tei o pai. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Já estamos aqui no Algarve. Finalmente. Chegamos. Hoje é quinta-feira. O último clipe que eu deixei aqui devia estar a regar as plantas, a ajetar a sala, enfim. Bom, passou-se este tempo todo e eu já estou aqui no Algarve a fazer as férias em família, como fazemos todos os anos. E vou-me despedir por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de dar o vosso like. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Quem não é subscrito ainda, partilhem, façam aqui os vossos comentários. Digam aqui nos comentários que também fazem férias em família, como eu faço. E é isso. Este vídeo foi essencialmente para mostrar aquilo que eu faço em relação às limpezas da casa no período de férias. Eu este ano, por acaso, iniciei as limpezas mais tarde. A minha ideia era ter iniciado mais cedo para aproveitar em pleno o período de férias, mas pronto, não deu. Tentei fazer as limpezas o máximo possível para quando se regressar a casa encontrar, enfim, a casa assim mais cuidada. E para não ter também uma esfera estressante, a pensar na casa que ficou desarrubada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. Beijinhos e até ao próximo vídeo.